O que é o ciclo biogeoquímico? O ciclo biogeoquímico vem de terra, ambiente, e químico vem de moléculas químicas. Então, os ciclos biogeoquímicos, eles levam esse nome, por quê? Porque eles envolvem um conjunto de organismos vivos, daí vem o nome bio, o ambiente, daí vem o nome gel, e as moléculas que compõem os elementos químicos. São processos naturais, que ocorre o fluxo de elementos dos seres vivos. Tudo que é vivo, a gente chama de bio, ou seja, são os elementos vivos que nós chamamos de fatores bióticos para o ambiente. Então, tudo que não é ser vivo, ou seja, tudo que está no ambiente, como temperatura, luminosidade, umidade, nós chamamos de fatores abióticos. Então, esse ciclo, o nome ciclo, é por quê? Porque esses elementos químicos, essas moléculas, elas uma hora estão nos seres vivos, outra hora elas estão no ambiente, sempre passando e renovando. Bom, hoje nós vamos falar de três ciclos biogeoquímicos. Vamos falar do ciclo da água, do ciclo do oxigênio e do ciclo do carbono. Começando aqui com a água, né? Nós já sabemos que a água é a substância que é encontrada em maior concentração na Terra e ela é fundamental para a manutenção da vida, manutenção dos seres vivos. Por quê? Porque ela é um meio de transporte de substâncias, ela regula a nossa temperatura corporal, né? E através dela, muitas substâncias se dissolvem, promovendo esses processos metabólicos que ocorrem dentro das nossas células. Então, a água, ela pode ser encontrada, né? Nos três estratos físicos, o estado sólido, né? No sólido, a gente tem, por exemplo, nas geleiras, nos polos, em locais também de inverno rigoroso, tá? Temos o estado líquido, né? Que é encontrado em rios, lagos, açudes, oceanos, tá? E temos o estado gasoso, né? Da água, na forma de vapor que fica na atmosfera, ok? O movimento da água no seu ciclo, né? Que a gente vai ver adiante, ele vai depender da energia solar. Pois graças a essa energia, né? Do Sol, ela pode sofrer o processo que nós chamamos de evaporação, ou seja, tornar-se vapor, né? Saindo, portanto, do estado líquido para o estado gasoso, tá bom? Bom, quais são as etapas do ciclo da água? A gente vai já mostrar o desenho, mas primeiramente vamos falar da precipitação, né? Precipitar, ou seja, é quando a água cai, né? Das nuvens na superfície terrestre, nos rios, lagos e também nos mares, tá? Ok? Essa água, ela pode circular na terra, né? De formas diferentes. Elas podem ser detenção, né? Parte dessa água que caiu, né? Foi precipitada. Ela fica retida na superfície, no solo, ou seja, em buracos, né? Nos terrenos, construções, ou até mesmo nas plantas. Temos o escoamento superficial, é quando a água escoa, né? De locais para locais mais baixos, de local mais alto para baixo, né? Chegando num rio, num lago, até mesmo no oceano. Temos a infiltração, que é quando a água penetra no solo, tá? Se infiltra. E temos o escoamento subterrâneo, que ocorre no subsolo, né? E vai abastecer tanto lagos, rios, né? As nascentes dos rios e tudo mais, tá? Então, essa primeira etapa do ciclo da água, nós chamamos de precipitação. É quando a chuva cai, né? A água cai em forma de chuva. Temos em segunda etapa, a evapotranspiração. É quando a água absorvida pelos organismos, ela é devolvida para a atmosfera na forma de vapor, tá? Como é que acontece isso? Através de um fenômeno chamado de transpiração. Então, quando você faz uma atividade física, por exemplo, você vai suar, né? Aquele suor nada mais é do que a água com os sais minerais e essa água, ela vai evaporar através da sua transpiração. E ela vai lá para a atmosfera também. E temos a evaporação, que é quando a água está presente nos rios, açudes, lagos, né? Passa para a atmosfera na forma de vapor, né? Então, nós vimos que isso acontece por conta da energia solar, tá bom? Depende da energia solar. Aqui nós temos o ciclo da água. Observe que no ciclo nós temos o pequeno ciclo da água e o grande ciclo da água. Todos os dois envolvem a água, mas vamos lá. Nós temos aqui o processo de evaporação, que é a passagem da água líquida para a forma de vapor. Essa água, ela vai lá para a atmosfera, né? E vai se juntando nas nuvens. Quando chega um determinado momento, essa água, ela vai condensar e vai precipitar. Ela vai passar da forma de vapor para a forma líquida e vai cair na forma de chuva, novamente para esse reservatório. Observe que no pequeno ciclo da água, nós temos só o processo de evaporação e condensação. Não tem nenhum ser vivo participando do processo. Então, quando não há participação dos seres vivos no ciclo da água, nós temos, portanto, o ciclo da água envolvendo apenas o pequeno ciclo. Já no grande ciclo da água, nós temos o seguinte, a evaporação, que acontece de rios, lagos, a transpiração e a respiração dos animais e das plantas, que também faz com que a água seja transpirada e vá evaporar, formando também aqui a chuva, que vai condensar e cair. Essa chuva que cai, ela pode se depositar nos lagos e pode também ser infiltrada no solo. Aqui, gente, no pequeno ciclo da água, observe que quando essa chuva cai, ela também pode escoar, ela pode infiltrar. Portanto, o pequeno ciclo, ele é caracterizado pela não participação dos seres vivos. Enquanto que o grande ciclo envolve o quê? Seres vivos. Aqui eu tenho plantas e tenho os animais. Tá bom? Agora, vamos falar sobre o ciclo do oxigênio. O oxigênio, gente, ele é o elemento que está em maior concentração no nosso planeta. Embora ele, na sua forma molecular, ele está apenas na atmosfera, em torno de 21% de oxigênio nós temos na atmosfera. Mas por que que ele é o elemento mais abundante? Porque ele pode se combinar com outras moléculas, né? Para formar ou o gás carbônico, né? Ou a própria molécula de água, né? O CO2, gás carbônico e a água, H2O. O ciclo do oxigênio, gente, ele também vai estar ligado ao ciclo do carbono, né? Porque tanto o oxigênio quanto o carbono, eles são envolvidos, né? No processo de fotossíntese e também no processo de respiração dos seres vivos. Parte também do oxigênio que está presente lá na estratosfera, aquela camada mais elevada, ela vai ser transformada em ozônio, né? Que é O3. Isso pela ação dos raios ultravioletas e forma a camada de ozônio. Essa camada de ozônio, ela é importante por quê? Porque ela vai proteger, ela age como um filtro e protege os seres vivos de mais ou menos 80% da incidência dos raios ultravioletas, que são nocivos, né? Se não tivesse essa camada de ozônio, gente, nós ficaríamos muito vulneráveis à radiação e poderíamos ter câncer de pele. Por isso que é importante, né? Mesmo tendo a camada de ozônio, usar protetor solar, porque não protege os 100%, apenas 80%. Aqui nós temos o ciclo do oxigênio, tá? Observe que a energia do sol, né? Ela é captada pelas plantas para a realização de quê? Da fotossíntese. Através da fotossíntese, o que acontece? Essa plantinha, ela vai pegar o gás carbônico, tá? Que está na atmosfera para poder fazer fotossíntese. E ela vai precisar também de água, que ela absorve pelas frases para realizar fotossíntese lá nas folhas. E qual seria o resultado? Nessa fotossíntese, seria a produção do gás oxigênio, né? Que é liberado para a atmosfera, para a respiração dos seres aeróbios. E produz também moléculas de glicose, C6H12O6. Ou seja, o que é glicose, professora? É uma substância açucarada que vai ser responsável pela nutrição dessa planta, para que ela possa se manter viva. Fora o gás carbônico e a água, a planta também precisa da energia do sol e de um pigmento verde, que está presente principalmente nas folhas, chamado de clorofila, tá? Então, observe nesse ciclo que a produção de oxigênio acontece na fotossíntese e as plantas, elas são os únicos seres, tá? Que recolhem o excesso de gás carbônico da atmosfera, ok? Por quê? Porque elas usam esse carbono para fazer fotossíntese. E temos, por fim, o ciclo do carbono, tá? Esse, o carbono, ele é um elemento abundante, por quê? Porque ele participa tanto dos compostos orgânicos, quanto dos compostos inorgânicos, né? Dos seres vivos, né? E nesse ciclo do carbono, nós temos quatro etapas, tá? A primeira etapa, né? A primeira etapa, o carbono presente na atmosfera, na forma de CO2, de gás carbônico, ele vai ser absorvido pelas plantas, né? Participando da fotossíntese, como nós mostramos anteriormente, certo? Esse carbono, ele é incorporado, né? Aonde? Na molécula de glicose, como a gente viu. C6H12O6, ou seja, tem seis moléculas de carbono, tá? E essa glicose serve para nutrir as plantas. Na segunda etapa, nós temos que o carbono passa para os animais através das cadeias alimentares. Ou seja, quando o animal herbívoro se alimenta de uma planta, ele vai capturar esse carbono. E à medida que esse animal vai ser comido por outro e outro, né? Passando pelas cadeias alimentares, esse carbono, ele vai se dissipando ao longo de todos os seres vivos. Na terceira etapa, o carbono retorna à atmosfera, né? Que retorna à atmosfera, ele vai ser, ele vai voltar através de quais processos? Através da respiração, ou seja, quando eu respiro, né? Eu estou colocando dentro do meu pulmão oxigênio, mas eu estou expirando, estou jogando para fora o gás carbônico. Então, através da respiração dos seres vivos, tanto das plantas quanto dos animais, nós devolvemos o CO2 para a atmosfera. Queima de combustíveis fósseis pelas indústrias, da mesma forma, né? Vai emitir uma grande concentração de gás carbônico. E também de matéria orgânica, né? Quando se queima plantas, né? As queimadas, tá? Quarta etapa, né? O carbono também, que está presente nos seres vivos, quando esses seres vivos morrem, eles vão ser decompostos. E o processo de decomposição também leva, né? CO2 para a atmosfera, ok? E os seres que não são totalmente decompostos, né? Por algum motivo lá, eles vão se transformar em combustíveis fósseis e isso leva milhares de anos, ok? E nós temos aqui um último ciclo, né? Para exemplificar, aqui nós temos o ciclo do carbono. Observem as satinhas, né? A energia do sol, a captação de CO2, né? E de água pela planta, esse organismo aqui consegue realizar fotossíntese, produzindo matéria orgânica, carbono orgânico na forma de glicose, tá? Quando os seres vivos respiram, nós vimos que, ó, a setinha saindo, a respiração das plantas e dos animais, está jogando o gás carbônico para a atmosfera, ok? Quando os organismos estão mortos, né? E os resíduos orgânicos, né? A decomposição também joga carbono para a atmosfera. E a emissão de carbono aqui, pela queima de combustíveis fósseis, também leva à emissão de CO2 para a atmosfera. Então, é importante e interessante notar que, nesse esquema, o único processo que retira gás carbônico da atmosfera, são as plantas que fazem fotossíntese. E os demais, como respiração, combustão, né? De compostos orgânicos ou de matéria orgânica, e a decomposição, são formas de jogar novamente esse carbono para a atmosfera. Sempre no ciclo, tá, gente? Por isso que são chamados de ciclos biogeoquímicos, tá ok? Então, a nossa aula de hoje de biologia vai ficando por aqui. E a gente se vê na próxima aula. Tenham todos um bom estudo, gente.